Estamos de volta com o nosso ITN especial de sábado. E atenção condutores, a STTP está realizando o período de educação em relação às infrações de trânsito registradas pelas 13 novas lombadas eletrônicas e radares instalados recentemente em Campina Grande. Os equipamentos já passaram pelo período de aferição do Inmetro. Bora conferir. Os condutores que desrespeitarem os limites de velocidade e a linha de retenção das faixas de pedestres e avançarem o sinal vermelho, a depender do local, serão notificados. Mas a partir do próximo dia 13 de junho, as infrações registradas nestas novas lombadas serão consideradas e os infratores serão autuados. As infrações de desrespeito aos limites de velocidade serão registradas 24 horas. Já as de avanço de sinal e desrespeito às faixas de pedestres serão computadas das 5 da manhã às 11 da noite. As novas lombadas e radares estão instalados no Dinamérica, Alto Branco, próximo ao Aeroporto, Santa Cruz, Bela Vista, Prata, Cruzeiro, Catolé, Liberdade e São José. Pois é, deu para entender, né? No momento, só notificação, é uma fase de educação. Mas a partir de junho, aí, tem multa, tem autuação, tem ponto na carteira, né? Ficar de olho. Ficar de olho.